Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre o serviço DynamoDB da AWS. Ele é um serviço de banco de dados, não SQL. É um serviço que a AWS criou e ele é extremamente performático, principalmente para leitura. Não que ele não seja para escrita, mas é que para escrita ele é um pouco mais caro. Mas mesmo assim, ele é muito barato porque você paga conforme você usa. Você paga por unidades de leitura e escrita. Então ele é um banco de dados, no SQL. Ele é totalmente gerenciado pela AWS, então você não precisa ficar se preocupando com nada. Ele tem lá ferramentas de backup, que você não precisa de muito conhecimento para implementar. Ele já tem painel, dashboards de monitoração. Você consegue configurar alarmes baseado em performance no dashboard. Você consegue fazer tudo. Então ele é totalmente gerenciado e você gerencia ele todo pela console web da AWS. o que em algumas outras clouds provides é muito difícil, né? Porque a console da AWS é muito boa, tem muita função. Você consegue também fazer por AWS CLI, se você quiser. AWS CLI ou até mesmo pelos SDKs da AWS, para PHP e tudo mais. Enfim, dá para fazer de muitas formas. Ele é muito fácil também de ser criado. Você simplesmente vai lá, aperta criar uma tabela e ele vai criar uma tabela. Ele só pede qual que é a chave primária. Como se fosse num banco relacional, precisa de uma chave primária, que lá tem um nome diferente. Beleza. Então ele tem uma baixa latência, muito baixo mesmo. Então ele é muito bom. O interessante é que ele também é extremamente escalável. escalável, escalável sem outage, tá pessoal? Então ele não tem nenhuma indisponibilidade durante o processo de você aumentar as unidades. Então você consegue aumentar ele tranquilamente. O legal, o que eu gosto dele é que ele pode atender lá. Mesmo se você tiver, às vezes, vamos por uma solução, uma coisa. E você tem um cliente. Imagina se, de repente, você faz uma propaganda do marketing e você passa a ter mil clientes. Ele vai dar conta? Vai sim. Dependendo da forma como você configurar ele, talvez seja necessário só você aumentar a quantidade de leitura escrita. Mas se você já tiver na opção de on-demand, essa on-demand aqui, ela vai notar que houve um excesso de leitura e vai aumentar automaticamente. Você não precisa se preocupar. Então isso vai muito de acordo com o seu negócio de como a sua aplicação funciona. Você não precisa se preocupar com o HA. Então tem o serviço RDS também, que eu já falei em outro vídeo. O RDS você precisa, pelo menos, ativar ele para uma outra localidade. Se eventualmente der um problema, você precisa ter uma ação pequena, mas você precisa ter uma pequena ação manual. Agora, com o DynamoDB, você não precisa se preocupar. O que acontece? Ele já é, quando ele recebe um novo dado, ele já escreve em três data centers em localidades diferentes. Então é aquilo que eu estou falando. Como que isso funciona? Imagina, você tem lá a sua aplicação. Você usa um SDK, por exemplo, você manda uma linha de comando, de update. Vou colocar insert, né? Você faz um insert de um dado, um cliente novo, alguma coisa nova. Aí você faz um insert. Quando você faz um insert, você aponta para uma tabela to DynamoDB. O que ele faz por trás? Ele vai lá, ele pega uma cópia, né? Ele joga para um data center aqui, ele joga para outro data center de outra localidade, e outro data center de outra localidade. Então ele já tem aí o seu dado X nos três data centers. Então você pode falar, nossa, mas isso não dá um problema de inconsistência de dado? Pode dar, mas assim, muito pequeno. O que eu quero dizer inconsistência? Vamos supor, na hora que você está escrevendo, fazendo um update, ele está vindo, ele atualiza. Então vou até usar outra caneta aqui. Vamos supor, você fez um update de um. Agora, vai ser o update de um dado. Aí ele vem aqui, ele atualiza esse data center, mas ele não atualizou esses dois ainda. Imagina que uma outra pessoa vem e faz um select desse dado. Aí esse select, ele pode pegar o dado desse terceiro, que ainda é o antigo, a versão antiga. Enquanto ele está sendo atualizado, ele ainda pega a versão antiga. Então isso aqui chama eventual consistência, né? Consistência eventual. Tem uma configuração, você consegue tanto selecionar consistência eventual, que ela te dá uma performance muito superior, ou você tem a opção também de strong, onde ele diz assim, não, se estiver escrevendo, você vai ter que esperar ele escrever em todos para depois pegar esse dado. Então isso daí é tudo configurável. Mas assim, acaba sendo bem, né? Bem difícil, porque é coisa de milissegundos para atualizar um. Mas dependendo do tamanho da sua aplicação, você precisa se preocupar com isso sim, tá bom, pessoal? Então, isso é algo para manter em mente. Ele já faz o HA automaticamente. E o que acontece se esse banco cair aqui? Para você, você nem fica sabendo. O que acontece se esse cair? Você nem vai ficar sabendo. A AWS não vai divulgar. Isso daqui é gerenciado por ela. Ela se preocupa com isso. É o que eu escrevi aqui, gerenciado. Então ele é ótimo para leitura, eu já até falei isso. Não quer dizer que ele não seja tão bom para escrita. Ele é extremamente performático para escrita também. Mas o foco dele principal é leitura, tá? Então, aquelas redes sociais ou um blog ou alguma coisa assim, ele é muito bom para isso. Claro, ele é muito bom para muitas outras coisas também. E a performance dele é medida em unidades. Então, quando você vai criar um RDS, um banco de dados relacional, ou até um NoSQL, a gente precisa de um servidor. E esse servidor, normalmente ele tem uma CPU, memória e rede. O DynamoDB, ele é bem assim, um fora da realidade, porque o que acontece? Você não seleciona isso. Você seleciona quanto você quer de unidade de leitura e de escrita. Então, você tem o R lá e o W. Aí você pode falar, eu quero, sei lá, 10 unidades. Essas 10 unidades, ela vai valer uma quantidade de insert, uma quantidade de... Quer dizer, de escrita vai ser uma quantidade de insert simultâneo. Se você exceder essa quantidade, ele dá um erro aqui na hora que você vai fazer o insert. Ele retorna um erro diferente de 200, que o 200 é sucesso, né? Então, a API, ela retorna um erro diferente. Isso se você não tiver configurado a opção on-demand. Se for on-demand, ele vai aumentar automaticamente e você não vai precisar se preocupar com isso daí. Mas, mantém-se em mente que você trabalha com unidades. E o preço do DynamoDB é feito nessas unidades. Então, se você tem lá 100 unidades de leitura, na hora que você abre o painel, você coloca essas opções, ele já fala, ó, 100 unidades vai ser mais ou menos 30 dólares. Chutei, não sei. Mas ele fala quanto que vai ser o custo baseado nessa quantidade de leitura e escrita que você define. E para quem não está muito familiarizado, o que seria um NoSQL, né? Porque eu gosto bastante. O interessante do NoSQL, diferente de um banco de dados relacional, como que é um banco de dados relacional. Relacional, aqueles que um tabela, tudo mais. Você precisa ir lá no banco, criar uma tabela e essas tabelas vai ter a coluna. A coluna nome, sobrenome, a coluna filme favorito e assim por diante. Você tem que ter essas colunas. Se você chegar com uma coluna nova, passar um dado a mais, ele não vai guardar no banco. Porque ele não está esperando esse dado. Diferente de um NoSQL. E além do mais, você tem toda uma forma de passar esse dado aqui. Você não passa ele, por exemplo, em um JSON da vida. Você passa ele com os parâmetros. Então, o insert, o campo name vai ser igual a tal. O campo, sobrenome vai ser igual a tal. Você tem que definir isso na hora que você faz o insert. Diferente do DynamoDB. O DynamoDB, você tem que ter uma chave que é a chave primária. Vamos supor assim. Chave primária. Não gostam de usar esse nome, mas é a chave primária sim. Porque é a chave que tem que existir. E é uma chave que não pode se repetir. E é a chave que você vai fazer a busca por ela. Então, essa chave aqui, vou dizer que essa chave é nome. Então, o nome não pode se repetir. Então, eu posso enviar qualquer conteúdo para dentro do Dynamo. Desde que eu passe esse nome. E eu passo tudo em um JSON. Então, aqui é um JSONzinho. Que eu coloquei aqui como exemplo. Então, esse JSON está passando nome sobre nome. Aí, o que eu faço? Eu simplesmente chamo a API. Eu coloco lá o seu update da API. E passo esse JSON como um parâmetro. Quando eu passo esse JSON, o DynamoDB entende. Ele fala, tem o nome? Tem o nome. Beleza. Adiciona. Aí, ele cria uma tabela nome. Aí, ele fala, o que mais tem? Tem sobrenome? Não é obrigado a ter sobrenome. Se você coloca o que quiser. Então, está aqui. Tem sobrenome? Vou criar uma coluninha sobrenome. Aí, se uma pessoa colocar filme. Ele vai lá e vai falar, filme. Vou adicionar uma filme. Ah, mas uma pessoa, ao invés de escrever filme, escreveu movie. Ele vai adicionar uma outra tabela movie. Ele não vai dar erro. Então, isso que é interessante. É muito fácil você gerenciar, inserir dado. É muito simples. Muito simples mesmo. Inclusive, para quem está tirando certificação, todas as vezes, assim, que eu vejo que eles falam de mobile. Ah, mobile. Precisa de acesso rápido. Precisa salvar dados. Aonde que salva? Qual que é um bom lugar para salvar score, né? Que é aqueles... Quem está em primeiro, quem está em segundo. E, na maioria das vezes, DynamoDB é a resposta. Que é o banco de dados gerenciado pela AWS e desenvolvido por eles. Você não vai encontrar em outro lugar, tá? No Cico, você encontra em todos os lugares, né? Tem vários. Mas, DynamoDB, dessa forma, modalidade de pagamento, com essa escrita, essa leitura, tudo mais, você encontra apenas na AWS. E tem muito, mas muito mais para falar de DynamoDB. Não dá para falar em um vídeo e alguns dados acabam sendo um pouquinho mais complexos. Mas, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, só mandar uma mensagem e nós conversamos pessoalmente. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho